Meu móvel de madeira apresenta 5 dicas de decoração com espelhos. Espelhos são um ótimo truque para ampliar os ambientes. Escolha uma parede e decore com um espelho grande. Invista numa moldura que combine com o restante da decoração ou aposte em espelhos com recortes interessantes. Para fins estéticos, você também pode usar vários fragmentos de espelho ao invés de uma peça única. Molduras da mesma cor, mas com acabamentos diferentes, criam um efeito visual bem interessante. Nos corredores, substitua os quadros por espelhos. Eles criam uma ótima ilusão de profundidade. Ajeitar um espelho atrás dos móveis, como sofás e aparadores, é um truque certeiro para destacar e valorizar essa peça. O espelho também pode ser usado como alternativa aos vidros em mesas, aparadores e mesinhas de centro. Entretanto, é preciso tomar cuidado com o excesso de objetos colocados em cima. Lembre-se que eles serão duplicados. Gostou dessas dicas? Conta pra gente aqui nos comentários! Você também pode sugerir temas para os próximos vídeos. Não deixe de clicar em gostei e assine nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vídeos novos toda quinta-feira! E pra você que ficou com a gente até agora, uma dica bônus! Espelhos nas portas dos armários pode ser uma boa opção para quem quer economizar espaço.